Isso aí, mano, isso aí. Fechar o vidro para ninguém. Não, a gente está no pátio, não precisa, não. Só para fazer a abertura do programa mesmo. Fala aí, galera! Estamos começando mais um Podrão do Ratão. Deixa eu explicar para vocês. A Kombi foi apreendida, a gente está no pátio legal. Quisemos fazer uma abertura para vocês. Ela não está funcionando, está desgraça. A gente veio aqui no pátio, trouxe o Lamogla. Já tem toda a estrutura aqui para a gente começar o nosso programa. Peço desculpa por todas essas semanas aí no Podrão do Ratão. Eu acho que ele estava pedindo muito. Mas a Kombi foi apreendida, entendeu? E eu estou sem dinheiro para pagar o documento, meu querido. Então a gente vai ser assim, no improviso. Calma aí, aqui tem... Pronto. Entrou no esquema aqui. Então já roda a vinheta aí que vamos começar o programa aí. É isso aí, meus queridos. Rodando aqui mais um Podrão do Ratão. E deixa eu explicar para vocês, está sendo feito de uma forma bem improvisada. Por quê? Porque a gente encontrou, a gente pulou o muro, é feriado hoje, não tem ninguém. Por isso que a gente está gravando. E vai ser um negócio diferente hoje, porque não deu tempo de... De, né? Exatamente. De conseguir a comida. Aí eu falei lá, Lamogla, você leva a comida? Foi meio cara de pau. O que você trouxe? Creme brûlée. Creme brûlée? Creme brûlée. Pra você quebrar aqui, assim, ó. Ah, você que fez? Fiz, feito à mão. Cadê, cadê? Agora eu estou curioso. Porque a gente já tentou, tipo, encomendar, a gente já tentou tudo. Vigilância sanitária pegou a gente. E o caramba, esses dias prenderam a Kombi. Está complicado continuar o Podrão do Ratão. Pera aí, que é para finalizar. Vou finalizar aqui, isso aqui é bom. O que é isso, gente? É, aqui, ó. Mas vou até deixar distante, que eu estou sabendo que... É, não deixa perto mesmo, não. Tá podendo comer açúcar? Não tem pegadinha, então. Não, é, ó, sem cheiro. Vê se não tem um leve... Tá sentindo uma baunilha aí, ó. Caralho, é mesmo, viado. Cadê? Que isso aqui é o segredo. Aí eu venho aqui, ó, e... Caralho, tostou o negócio. E aí, ó, deixa queimar, queimou. Então, ó, ó, ó. Vem, vem aqui. Ah, lá. Para ele ficar muito crocante, aí eu vou fazer... Tem que botar mais. Eu vou fazer de novo. Nossa, vocês estão aprendendo aí em casa, né, vi? Aí, ó. Aí eu boto mais um pouquinho para poder ficar top de show, ó. Tá dois segundos para ele... Então, eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui hoje. Eu tô com algumas perguntas aqui, já. Ele tá com algumas perguntas lá. Tô, deixa eu pegar lá, peraí. Então, a gente vai mudar um pouco aqui o esquema, que já que o negócio é bom... Quente pra caralho. Me avisaram. Aí você me pergunta, não, tem colher? Tem, trouxe aqui, ó. Trouxe a colher aí? Boa. Caraca, para mim era uma, ainda bem. Então, tipo, tu tá com algumas perguntas aí? Tô. Eu selecionei algumas perguntas para ele também. Então, qual o esquema aqui? Já que o negócio é bom, a gente vai competir para comer. O que você acha? Acho válido. Come quente assim mesmo, esse traco? Ah, então, a parada é... A crosta de cima tá quente e o de baixo tá gelado. Esse é o rolê legal? Pena que não pode... Explosão de sabor na sua boca. Então, vamos fazer o seguinte, já que eu tô confiando que o negócio é bom. Já criou até uma costrazinha aqui, ó. Do creme borulé. E vamos fazer o seguinte, competição. Sabe física? Sei. Ah, que bom. Sei, ué. Não, rapidinho, vamos fazer um para o ímpar. Eu sou pá. Eu quero ser pá também. Vamos tirar um para o ímpar para ver quem vai ser pá? Tá. Pá. Eu vou ser pá. Tá, eu ímpar. Pá. Ímpar. O que que é isso? Oito. Ô, francesinha. Não, vai, oito. Me conta. Oito. Nove e dez, fui pá. Porra. Quantas calorias tem nesse creme brulé aqui que eu fiz para a gente? Porra, mas aí, é foda. Não tenho como saber isso. Porque foi você que fez e eu nunca comi essa bagaça. Pois é, eu só sei porque tá escrito aqui, ó. Sempre é assim, negócio de caloria. Tem um negócio só por causa que eu sou gordo. Isso é coisa do Rex, cara. Vamos fazer o seguinte. Bota aí, quatrocentos e vinte e oito. Ih, rapaz, vou te falar, sabe onde você errou? Hã? Por cem, é trezentos e vinte e oito. Sério? Aham. Então, o que acontece? Eu como, você come? Não, você não come. Só quem acerta come, né? Então, vamos fazer um negocinho maneiro, pô. Como eu fiz, eu já comi um, para garantir para ver se estava bom. Tá muito maneiro. Então, agora vamos ver se tu acerta. Pô, isso aqui é muito fácil. Por que sempre as perguntas são fáceis para ele, né? Você interpretou o personagem principal de Assassin's Creed Odyssey no vídeo de Assassin's Creed da Parafernália. Eu quero que você me diga o nome dele. Qual é, meu parceiro? É com K, né? Não. Tá? É a dica que eu posso te dar. Não, tem L no meio ali, no rolê. Lex... Lex... Lexus. Lexus. Lexus? Kelos. 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 Não errou, meu querido. Droga. Isso aqui não é... Qual é? Alexus. Alexus. É quase um caldo. Quase. Por enquanto parece que ninguém vai encostar nisso daqui, né? Droga. É esse o segredo do podrão, gente? Tem duas aqui. Eu vou te dar a chance de escolher. Você quer a dois ou a três? Eu quero a dois, né? Opa, mas eu vou fazer a três aqui que tu não sabe qual é a dois. Eu posso estar mentindo. Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero experimentar aqui. Vou fazer a dois aqui. Quais foram os DIYs que você fez no canal da Ubisoft? Isso aí é mole. Porque eu só fiz dois. Mas será que você fez dois, né? Assim, pela minha... Foi a cadeira gamer e a mesa gamer. Foram os dois que eu fiz. Se tiver algum aí, alguém botou a p*** da minha máscara e fez o DIY. Porque eu tô muito p***, porque assim, é um negócio muito legal. Inclusive, a gente tá com a ideia aí de ter a garagem do ratão pra 2019 como programa novo. Porque eu tô gastando muito dinheiro com essa labrocheira aqui. E na garagem não vai ter como multar, não vai ter vigilância sanitária, não vai ter nada. Você acertou. Acertei? Acertou. É bom, mano? Maneiro, maneiro. É, eu queria acertar uma pra ver se tá bom. Tá de barra, mas tem até... Uma canelinha, né? Tem, tem canela, tem cravo, tem anis estrelado, tem laranja, tem... Eu queria também provar. Não, tá muito bom. Tá bom, né? Vai que eu quero um pedacinho. Sou eu que pergunto agora? Vai. Então, segunda ou terceira? Terceira. Boa. Qual a nacionalidade do operador é que você interpretou no vídeo de R6, Rainbow Six, da parafernália? Sabe por que que eu sei? Porque foi você que fez. Porque falaram assim, pô, você vai ter que fazer um negocinho aqui, ó. E fizeram um olhinho puxado. Eu falei, por quê? E meteram a bandeira do Japão, Japão, Japão. Você me dá licença. Caraca. Vamos ver. Tá bom, né? Eu vou acertar para comer essa daqui. Só um instantinho. Caraca, tá bom mesmo, hein? Essa daqui vai ser minha. Que isso? Onde é que eu tô me alimentando? Faz a última pergunta aí para mim, que eu tô sentindo que eu vou acertar. Olá. Ô, cadê o meu? Esse aqui? Ei, calma aí. Tu fez um... Tentei, tentei. Tentou, né? Essa colher é tua aqui. Boa. Se tu acertar, tu pode comer mais um. Tá bom, fechou. Pergunta de Ubisoft, hein? Quero ver tu acertar. Qual o nome completo? Ah, completo não. De Dersil Gonçalves. É de Ubisoft? Dersil Gonçalves, tá escrito aqui, ó. Dersil Gonçalves. Pô, mas na moral, mané, ó, vou te falar. Não explica de Ubisoft não, bicho. Quer saber? Lógico, eu quero saber que eu nunca mais me esquecer. É o quê? Dolores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É Dolores. Juro. Dolores Gonçalves. O quê? Aqui, ó, atrás. Não sei, meu querido. Tá escrito juninho na tua camisa. Não, atrás, atrás. Costa. Ué? Vai. Costa. Tudo, vai tudo. Dolores Gonçalves Costa. Pena que já tinha errado, já. Quantos DIY você fez no canal da Ubisoft Brasil? Vamos lá, tem uma questão da memória aí que a gente... Se eu pergunto do teu canal, tu vai saber? Menor ideia. Teve o controle do... Foram dois controles. Foram dois controles, então já é dois DIY. Do Camaro, lá, o controle. Do Camaro. Teve o controle do... Do Assassin's Creed. Teve o controle do Assassin's Creed. Dois controles, dois controles. Teve o martelo do... O martelo eu vi. O martelo foi muito, o martelo. Tu pegou, cortou a madeirinha, pá. Três? Foram três? Três, não é? É três, professor? Não é, não? Não é, não? Errei? Errou, não? Errou. Errei. Então, eu não sei qual os que tu fez. O do martelo, o do Camaro lá, foi os uns que eu vi. Mas tá dizendo aqui que é quatro. Produção tá ali meio nervosa ali, com o negócio ali, com o número ali, que eu acho que tá equivocado. Ih, juntou todo mundo ali. Errou. Foram quatro. Foram quatro, foram... Porra, cês tão de sacanagem. Tá aqui quatro, meu parceiro. Deixa eu ver. Porque no teu tá três, mas tá o quê que tu fez aí, ó. Tem gente falando três. Foram três? Peraí. Não, mas tem que ver esse negócio aí. Ih, chegou, chegou os homens. Agora deu ruim ali. É que eu não tô podendo ser preso, não, agora. Nenhum, meu querido. Você tá pensando o quê, rapaz? Eu tô cheio de morto. Probleminha pra resolver ele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rachar a porra desse brulher aqui e meter o pé. Galera! A gente vai terminar esse programa aqui? Que os homens tão chegando aí. Agora deu merda, agora deu merda. Deixa o like aí, meu querido, deixa o like aí. E já coisa aí, deixa essa porra toda aí, deixa essa porra toda aí, mano. Vambora. Deixa eu ver que é da merda essa porra. Calma aí, parada pra tomar um café, chega aí. Traz a mesa, traz a mesa, porra. Vai terminar aqui com chave de ouro. Ih, cheguei! Fodeu, filho, trouxe o filho de Deus. Na moral, assina aqui, rapidinho, mano. Assina aí, assina aí, de qualquer lugar. Eu não quero assinar na tua rua, né? Não. Não tem problema, não. Caralho, chegou as crianças tudo, viu? Ih, é pra pegar aquela Sinic Kid ali que tava preso, ó. Quer voltar de velotrol? Tem um velotrol preso ali. É das crianças que vieram pegar o velotrol. Vamo por aqui mesmo. E liga a luz. Tem aplicativo? Tem aplicativo, meu. Pra chamar, pra voltar. Sai, 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 sai. Vou levar a colher, que esse potinho é caro pra caramba, né? Não vou deixar a mesa aqui, né? Porra, né? Não vou deixar a mesa aqui.